E aí, rapaziada que tá acompanhando a websérie Milhão por Mês. No websérie Milhão por Mês, é onde eu estou compartilhando caminhos pra você transformar o seu conhecimento em grana. Seja vendendo livro, curso online, consultoria, mentoria, evento, palestra. E hoje, eu tenho um estudo de caso que é um pouco diferente do normal. É um cara que me procurou e tinha pouquíssimo resultado. Na verdade, na época, minha mentoria era 7 mil reais. Ele pegou dinheiro emprestado com o irmão dele pra pagar essa mentoria e participar do nosso grupo. E ele virou uma das maiores autoridades no Brasil em coprodução. O que é coprodução? Aquele cara que lança o especialista, só que ele não aparece. Ele é um cara dos bastidores, mas que sabe de todos os passos para lançar um produto e fazer milhão com ele. Direto do e-mail, pro copy, pro tráfego, pro pós-venda, pro conteúdo. É um cara que sabe... É meio que o diretor da novela, entendeu? E, para as pessoas que não têm tanto conhecimento para compartilhar, não são experts em algo, para as pessoas que não têm carisma pra falar pra uma câmera e produzir conteúdo, eu acho que a profissão que mais dá dinheiro na internet é exatamente a profissão desse cara aqui, coprodutor. O cara que lança o cara do conhecimento e ganha porcentagem em cima do lançamento. O nome dessa pessoa é Leonardo Soares, lá do Rio Grande do Sul e também de São Paulo, meio a meio, né? Rio Grande do Sul nada. Ele é de Santa Catarina, sulista, tudo igual, não é nada, mas tu confundi. O Léo Soares é de Santa Catarina. Em dois anos lá como nosso mentorado, ele virou uma das maiores autoridades do Brasil. Quando o assunto é coprodução, já lançou múltiplos milhões em venda de curso online, especialmente em nichos difíceis de fazer milhões em épocas difíceis, tá? Fez muito dinheiro aí vendendo coisa de viagem de milhas durante a pandemia. Então o maluco é brabo, brabo mesmo. Chega de cerimônia, pode botar aí estudo de caso, depoimento do senhor Leonardo Soares, o homem mais bem vestido da nossa fraternidade. Tamo junto, é só o começo. Opa, eu sou o Leonardo Soares, sou o CEO da Movement, agência de lançamentos. Hoje a gente faz vários lançamentos de sete dígitos, acho que tem mais de 10 milhões acumulados em lançamentos nesses últimos cinco anos. Eu comecei no marketing digital em 2014, quando eu fiz o meu primeiro curso sobre lançamento de cursos online. Desde lá eu comecei primeiro como copywriter, fui gestor de afiliados, cheguei a fazer um pouco de design, página e tudo mais. É aquele negócio, quando você começa, você começa fazendo tudo sozinho, não tem equipe, não tem muita coisa para fazer. Nesses seis anos, eu posso dizer que foram muitos altos e baixos, de 2014 até 2020. Eu pude, com essa profissão, viajar o mundo. Minha namorada é francesa, então eu morava lá na França com ela, fui para a Tailândia, fui para um monte de países. Mas eu tinha uma dor bem grande, que era eu não conseguia escalar, não conseguia ganhar muita grana. Ganhava, conseguia ganhar 5, 10 mil e aí no outro mês não ganhava nada, então eu não conseguia subir, não conseguia escalar. Estava sempre com a conta zerada. E aí em 2018, final de 2018, eu entrei no Mastermind do Rayan. Foi um dos... Hoje eu vejo que foi um dos melhores investimentos que eu já fiz, porque os contatos que eu fiz lá e o que eu aprendi com o Rayan lá dentro do Mastermind e no curso de lançamento de cursos dele foi game changer para mim, tanto em networking. Hoje, os maiores clientes que eu lanço, como o Norton Reveno, das Milhas, a gente lançou o Daniel Scott também. Recentemente lançamos o Thiago Reis, da Suno Research, a mentoria dele. Todos esses grandes caras, os grandes players que eu lancei foram conseguidos através do Rayan. Então, gratidão, Rayan, se estiver vendo aí. E assim, todo esse resultado, não só conseguiu os grandes players por networking, mas principalmente o que fazer nos lançamentos. Desde 2019, ali no começo, final de 2018, início de 2019, quando eu entrei para o Mastermind do Rayan, eu comecei a pegar as dicas que ele falava. Nesse grande ponto forte que ele tem, que é de lançar todos os meses, para mim, esse é o principal diferencial do Rayan, ele conseguir fazer lançamentos de 7 dígitos todos os meses. Você até pode ver, ah, tem fulano tal que faz um lançamento gigante, mas ele vai lançar a cada 6 meses. O Rayan, ele vende todos os dias, tudo, e faz lançamentos de cursos grandes todos os meses. E isso eu posso garantir, eu não conheço ninguém que faz isso. E assim, todas as dicas que ele dá, tanto no curso, quanto no Close Friends, quanto lá dentro do Mastermind, muitas foram game changers para a gente, que fizeram não só o custo por lead baixar muito, o branding dos nossos especialistas, aumentar o networking, conseguir falar com pessoas mais importantes, fazer collabs com pessoas mais importantes, como também na parte de copy e na parte de conversão. O Norton, por exemplo, a gente começou ele em maio de 2019. O Norton, por exemplo, a gente começou ele em maio de 2019. Ele tinha 2 mil seguidores, não tinha autoridade, não tinha audiência nenhuma. A gente fez o primeiro lançamento dele, 27 mil. Quatro meses depois, a gente fez o segundo lançamento de 800 mil. Então, em cerca de 4, 5 meses, a gente saiu do zero, bateu um milhão com o Norton. E eu posso garantir, seria impossível, não só por o Rayan ter conectado a gente, mas com todo o ensinamento que ele acaba passando para a gente, tanto no Mastermind quanto no curso. Eu entrei nessa primeira turma do curso dele de lançamentos, onde ele fala tudo, ele abre tudo, tudo, tudo. Então, para mim, no nível que eu estou hoje, eu particularmente, eu não sei se é o nível que você está assistindo, eu não preciso mais de um passo a passo, apesar de que ele dá esse passo a passo. Para mim, o que vale, se você está mais ou menos no mesmo nível que eu, já faz lançamento, já tem uma agência de lançamento, o que vale realmente é uma sacada. Se você pega o curso e dá uma sacada, digamos que o curso seja 10 mil, e você já faz lançamentos de múltiplos 6, 7 dígitos, uma sacada que você tem, já pagou o curso e já está no lucro. Então, para mim, o grande valor do Rayan hoje, mais do que o checklist de lançamento, passo a passo e tal, que isso é muito importante, se você está começando do zero ou está bem no começo da sua jornada. Agora, se você já está nesse nível mais avançado de já fazer lançamentos, de já ter especialistas, já ter uma agência de lançamentos, que você precisa estar nesse curso, receber do Rayan uma sacada. Uma sacada que ele vai dar lá, já vai pagar o investimento, já vai te fazer ter muito mais lucro no seu próximo lançamento. E aquela, às vezes, uma sacada é para mim, para você vai ser outra e outra e outra, mas tem muita sacada, com certeza tem muita sacada, tem um método, tem muitas sacadas, mas se você está nesse nível, você tem que ir atrás de uma sacada. Uma sacada ali já vai pagar todo o seu investimento e é onde você vai ter lucro. Beleza? Então é isso, meu nome é Leonardo Soares, se quiser trocar uma ideia comigo, me chama lá no Instagram. E mais uma vez, Rayan, obrigado aí por tudo que tem feito, dois anos já de Mastermind dentro do grupo, vários cursos, milionário com Instagram, milionário com Telegram, esse de lançamento de cursos online. Então muito obrigado, realmente ter te conhecido e ter entrado no grupo e estar próximo de ti, mudou completamente meu jogo. Eu lembro quando eu entrei, ah, isso é legal falar, quando eu entrei no Mastermind eu não tinha grana para entrar. Na época estava 7 mil, hoje acho que está, não sei se está 50 mil, 35, 50 mil. Na época que eu entrei estava 7 mil e eu não tinha dinheiro para entrar. Eu estava zerado, minha namorada estava pagando as contas de casa e eu pedi dinheiro para o meu irmão, que é o Mustache. Mustache do Bigode, Mustache do TikTok. E ele me emprestou essa grana e, pô, se não fosse esse empréstimo aí que ele me fez e poder ter entrado hoje, cara, eu acho que eu estaria, talvez tivesse evoluído um pouco, é claro, mas não estaria no nível que eu estou hoje. Tanto na parte empresarial, de poder estar fechando, de lançar especialistas de altíssimo nível, como também na parte financeira, de ter uma boa grana investida e estar sempre agora fazendo lançamentos de alto nível, múltiplos 6, 7 e os próximos aí devem ser já de múltiplos 7 dígitos. Beleza? Então, Rayan, muito obrigado. Você que está assistindo aí, está com alguma dúvida, pode falar comigo também. Eu acho que esse novo lançamento do Rayan, esse novo curso, realmente vai ser Game Changer no mercado digital brasileiro. Beleza? Um abraço e nos vemos por aí.